Eu estou sempre trazendo produtos baratinhos de farmácia, novidades de farmácia aqui pra esse canal e eu descobri um produto que simplesmente eu quero testar, quero fazer um ao vivo aqui com vocês então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e por que eu falei de baratinho de farmácia, de novidade de farmácia? Porque esse produto, gente, pra mim é uma novidade de farmácia, ele é muito antigo no mercado mas, como talvez seja pra vocês também uma novidade de farmácia, ele é um baratinho, já vou reunir tudo num vídeo só que é esse produto aqui, gente, da marca Rugol, que vocês sabem que eu amo de paixão o creme Rugol sempre falo aqui pra vocês nele, que é o Selvis gente, achei a proposta desse produto incrível, deixa eu mostrar aqui a caixinha pra vocês, ó ele lembra aqueles produtos asiáticos, sabe? e eu achei muito interessante e realmente, ó, ele tem aqui as letras em japonês eu achei bem, bem interessante ele é um produto, então, da marca Rugol, como vocês já sabem, né, que eu falei e eu tô bem nervosa, né, gente, parece no vídeo de hoje, né, não, mas não ó, ele vem com um folheto explicativo também sobre ele ele já diz aqui de cara, não realizamos testes em animais, o que eu achei incrível e vamos lá, então o nome dele é Selvis e é um creme hidratante facial só que ele tem algumas coisas diferentes e por isso eu trouxe o vídeo de hoje, tá? ele é com efeito de base corretiva e eu não tinha visto ainda nada assim resolvi trazer, vamos testar juntos e juntas e vou dar aqui as minhas primeiras impressões caso vocês queiram depois um vídeo de 30 dias de uso, já deixem aqui pra mim nos comentários que eu trago com certeza olha a proposta desse produto disfarça manchas, espinhas, pequenas imperfeições na pele contém vitaminas E, que é excelente antioxidante vitamina B6, que atua controlando a oleosidade a produção mesmo do sebo tem ação anti-inflamatória e aumenta a resistência natural da pele contém ainda, gente, a lantoína quando vocês quiserem saber sobre a lantoína eu posso inclusive fazer um vídeo porque é fantástica a história da lantoína, tá? como é que ela foi descoberta se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse ativo deixem aqui pra mim nos comentários você sabe, né, gente? a pessoa tá fazendo pós-graduação em cosmética estética então assim, eu estou apaixonada cada vez mais por esse mundo dos ativos, né? então, enfim, deixem pra mim aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre este ativo ele é um ativo, então, muito utilizado no K-Beauty na indústria da beleza coreana e eu falei pra vocês, né? ele tem essa pegada, assim, coreana, japonesa, enfim que tem propriedades anti-inflamatórias e calmante ele hidrata a pele, é isso tudo é a lantoína, tá? acalma a pele e promove a renovação celular ajuda na recuperação da pele e contém também, gente, o ácido salicílico que é sensacional pra quem tem pele oleosa então, em resumo, este creme contém ação antioxidante, anti-envelhecimento, hidratante vai dar aquela disfarçada nas manchinhas vamos testar, então, esse creme aqui ao vivo, tá? vamos lá, então vou mostrar pra vocês ele aqui e, gente, assim, a pessoa só abriu ele, tá? nada mais não passei na pele nem nada só cheirei gente, ele tem aquele cheiro de vó eu preciso dizer isso pra vocês ele tem... sabe aqueles produtos tipo o creme rugol lá nos primórdios lá no início dele? gente, creme de alface creme de pepino? creme de pepino ou também, gente aquele cheiro de maquiagem da vó vamos lá, vamos testar o produto que eu quero saber com vocês aqui o que eu vou achar dele enfim, espero que o espelho não tenha invadido a nossa câmera ali a pessoa já vira assim de lado vamos lá, então gente, vou passar ele aqui e quero ver o que que vai acontecer ó, ele tem essa corzinha assim begezinha talvez vocês não estejam enxergando olha, gente mas ele sabe que ele dá uma... sabe que ela leve tapeada assim? ele dá uma tapeada mas os ativos dele, né? em resumo, assim, os ativos dele são muito bons e o preço dele é muito bom eu paguei ele muito baratinho eu sei que tem promoção lá no site da Rugol eu vou deixar pra vocês aqui no box de descrição compra três produtos por 67 reais se eu não me engano é isso dêem uma olhada ali porque realmente achei interessantíssimo e vocês encontram ele também em farmácias, né? que inclusive em farmácias que vêm de Rugol normalmente também vêm de Epilé o nosso, que ele disse, molho de rosa mosqueta gente, ele é um creme assim bem sequinho na pele já acho que tu viu muita diferença no quesito corretivo aqui, ó, gente aqui nessa região aqui da minha pele tô vendo, sim tô vendo vamos passar mais um pouquinho aqui pra ver mas eu tô, achei bem, bem interessante e sabe que ele, quando colocado assim quando aplicado na pele não me incomoda esse... essa fragrância, assim eu falei da fragrância, né? pra vocês, mas não me incomoda na fragrância, tá? olha bem interessante, tá? bem interessante eu gostei dos ativos eu gostei da sensação dele na pele, ó que ele tem uma sensação bem sequinha na pele achei interessante porque que esse produto não é mais conhecido no mercado por ser um produto baratinho de farmácia achei bem interessante nunca ouvi falar sobre ele e acho interessante compartilhar com vocês que temos, sim gente, olha só olha até a embalagem dele é dos cremes mais antigos, assim, né? eu achei muito interessante isso e por isso eu trouxe esse vídeo olha só gostei demais gostei demais olha aquele creme pra tu ter na bolsa, sabe? olha aqui, gente sequinha a pele gostosa a sensação vou dar pro Jônia testar esse produto aqui vou dar pra minha mãe também e vou dar pra Dineia testar vou voltar aqui em 30 dias pra contar pra vocês sobre os Celvis olha, gente, gostei bastante, tá? gostei muito desse produto se vocês querem saber e pra quem quiser aí adquirir o Celvis que gostou também dos ativos gente, ativos incríveis, tá? incríveis os ativos achei muito interessante e digo pra vocês esse produto aqui também casa muito bem pelos ativos dele com o óleo de rosa mosqueta a pessoa que tem óleo de rosa mosqueta é na bancada, né? sim, gente, eu tenho na bancada porque eu sei que quando eu vou gravar vira e mexe eu vou falar nele, né? o nosso queridíssimo óleo de rosa mosqueta também ele vai casar super bem e vocês já sabem então, vou deixar aqui no box de descrição o site da Rugol caso tu tenhas interesse em adquirir o produto temos cupom de desconto lá no site deles que é JOYCE se não estiver válido o cupom de desconto JOYCE é porque o site está em promoção mas vira e mexe e volta, tá, gente? o nosso cupom de desconto JOYCE mas tem muita promoção lá no site vai lá ver porque eu achei realmente incrível gostei muito desse produto aqui esse CELVIS, então um creme hidratante com efeito de base corretiva com vitamina E vitamina B6 olha, gente, muitos ativos maravilhosos, tá? alantoína, ácido salicílico gostei demais e gostei de saber que a alantoína é esse ativo aí utilizado na K-Beauty, né? na indústria de beleza coreana que a gente tanto ama e busca com toda certeza esse produto aqui promete, tá? vou voltar em 30 dias deixa teu like registrado se tu gostou desse vídeo se tu gosta de ver produtos assim onde eu me surpreendo com eles porque realmente é super ao vivo é testando aqui junto com você as primeiríssimas impressões e é claro que se tu ainda não fores inscrito nesse canal eu já te convido a tu te inscrever ativar o sininho de notificações e é ficar comigo lá nas outras redes sociais também estamos presentes lá no Instagram Tik Tok Kawai e já sabe deixa pra mim aqui nos comentários o que tu achasse desse vídeo se tu gosta de vídeo assim quero demais saber, gente quero a opinião de vocês pra que eu traga mais vídeos assim adoro esse formato sabe? me surpreendendo com os produtos gostei demais, gente a textura dele é muito muito, muito boa na pele se tu gostou desse vídeo se esse vídeo foi útil pra ti se tu também queres aí que mais pessoas saibam sobre esse produto já envia pro Whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar conhecer um produto, gente que assim, ó tem muitos anos na farmácia eu não conhecia e vim aqui compartilhar com vocês então pra mim se tornou, sim uma novidade de farmácia um baratinho de farmácia e enfim deixa teu amor teu coraçãozinho pra mim por hoje é isso, gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau